Estão abertas as inscrições para a monitoria do Festival Guarnicê de Cinema 2022. No evento, os estudantes têm a oportunidade de participar de diferentes áreas do festival. E é para conversar um pouco mais sobre o assunto que eu falo hoje com Rosélis Câmara, diretora de Assuntos Culturais da UFMA. Rosélis, conta um pouco para a gente quais as funções e atividades estão disponíveis esse ano para o Festival Guarnicê de Cinema. Nós temos 24 vagas para alunos da Universidade Federal do Maranhão de diversos cursos. E essas áreas vão desde assistente de produção, assistente de imprensa, pessoal que vai trabalhar nas formativas, pessoal que vai trabalhar no receptivo, cerimonial, dentre outras. Essas informações completas vocês podem encontrar lá no site guarnicê.ufma.br, no edital de monitoria. E, Rosélis, qual a importância de viver essa experiência de monitoria para o currículo e para a vida acadêmica dos estudantes? A monitoria em si é sempre uma experiência muito importante, muito relevante para a formação acadêmica. Quando a gente fala de um projeto cultural, como o Festival Guarnicê de Cinema, então, essa contribuição com a cultura para a sociedade, eu considero sempre algo que é uma experiência única, uma experiência que o aluno leva para a vida. Então, a importância vai sobre vários aspectos, ela vem sobre vários aspectos, além da importância de que esse aluno pode utilizar também a monitoria para a carga horária e pode ainda colocar no seu currículo a experiência de estar na produção do Festival Guarnicê de Cinema. Certo. E, Rosélis, para quem se interessou participar do evento como monitor, no caso, como é possível realizar as inscrições e até quando? As inscrições seguem aberta no nosso site guarnicê.ufma.br até o dia 17. Em seguida, nós vamos para as etapas de seleção, o resultado final sai lá no comecinho de agosto e aí, lembrando que o festival vai acontecer de 23 a 30 de setembro, a gente já convida todo mundo para participar e convida os alunos para se inscreverem na monitoria, porque, como eu disse, é uma experiência única na formação do aluno. Muito obrigado, Rosélis. Para essas e outras informações, acesse o portal padrão.ufma.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma